Isso aí, com essas informações finalizamos o programa Povo na TV de hoje. Qualquer nova informação em tempo real no portal camponovo.com.br, site que é parceiro aqui da emissora. E também amanhã às 11 horas no Jornal da Cidade com o Gilmar Tessaro. Eu volto às 18h30 depois do Alerta Nacional com o Siqueira Júnior com o programa Povo na TV. E com as imagens de Campo Novo do Paracis, tenham todos uma boa noite, um bom descanso e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto